Fala Nação Santista, a Santos TV foi convidada para participar da Supercopa dos Impedidos. E como eu sou o menos pior dos meus colegas, eu estou aqui para representar o nosso canal, para representar o Peixão e mostrar que é possível sim, o menino da vila não saber chutar, não saber passar, não saber cruzar, não saber fazer absolutamente nada. Vamos ver os bastidores desse evento. Você foi em Pactambu na semana para assistir o nosso jogo? Eu achei que era um jogo ótimo, se tornamos amigos com o Dodo, via social media, mas agora somos amigos para a vida. Nosso time tem muitos jogadores jovens como eu. Qual time você está em? Eu estou na Espanha. Eu estou na Bélgica, então eu vou jogar contra você no primeiro jogo. Claro. Eu ainda não posso dizer, mas eu ouvi algumas coisas. Eu não vou levar isso com você. Eu sei que o Santos desenvolveu um monte de jogadores ótimos, então você pode ser um deles. Nós esperamos e vemos. Galera, é muito difícil da Espanha não ser campeã desse negócio, porque a gente tem até o Goku no time. Sim, e também eu, com o dublador do Bob Esponja, vou jogar na banheira e dizer... Estão prontas? Fred, a gente estava vendo ali vocês fazendo croma, fazendo aquela posezinha que a galera fez a hora do jogo. Eu vi que vocês estavam tentando imitar o Renato de perno. É óbvio, é verdade, velho. Não tinha me ligado. Pô, é uma honra. Quer dizer, na verdade é uma ofensa a ele a gente tentar imitar ele, né? Porque a gente nunca vai chegar nem perto. Eu sou menino da vila, então criando muita expectativa em cima de mim dentro desse campeonato. Mas tem que criar, porque a água lá que vocês devem é um negócio impressionante. Impressionante, né? Todo ano sai uns 20 ou 28, mais ou menos. Eu sempre tenho um moleque que joga pelo lado, pedala e dá uns títulos aí pra gente. E qual que é a sua característica? A minha característica é difícil de dizer, assim. São tantas boas características que é difícil eu falar uma só. Minha característica é gravar vídeo. Eu edito bem, velho. Mas aqui eu prometo que eu vou correr. Eu vou correr pra honrar a camisa do Peixão. Posso ser bem sincero? Duvido, velho. Porque, mano, aqui é muito grande, cara. Pra gente que não tem preparo físico, a não ser que você treine todo dia e tal. Mas, cara, cansa muito, tá quente e a quadra é muito grande. Você vai ver. Faz uma entrevista com ele assim que acabar o jogo, depois que ele sair, assim ó. Pra ver aí como é que vai tá a inspiração dele. Ele tá desacreditando, mas vai ter Alemanha e Espanha o dele tá gostando. Não tô desacreditando, eu tô te incentivando, na real. Até o nosso jogo. É eu, eu quero que você... Valeu, eu também, eu também, eu também, eu também. Presta o pé pra... É, o Jimmy, de novo. Jimmy jogou uma Copa do Mundo, cara. Jogou uma Copa do Mundo? Sim. Não, não, três. Ele foi o... Três Copa do Mundo? Três. 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 Mas quem é a posição dele? Ele é zagueiro volante. Mas pra nossa realidade, né, faz uma diferença. Cara, eu acho que a nossa tática é aquela que eu falei. Vamos jogar pra se defender. E aí na arremesso lateral... Sobe eu, Cauê. Você, Cauê e o... Esse dia foi louco. Esse dia foi louco, pronto. Agora é nóis. Agora é nóis. Será? Será? Passa sete, ó. Sete pedaços. Passa pra cima. Passa pra cima. Têmis ali perfilados, ali olhando pro goleiro. Têmis ali, ó. Pô, velho. Tá cansado, né? Pô, velho. Cansa, meu. O campo é grande. Cansa muito, tá quente, a quadra é muito grande Tu tá desacreditando, mas valeu Nosso time empatou 0x0, o time dos caras é bom O cara que joga a Copa do Mundo E agora vamos ao próximo jogo Nosso capitão não tava no primeiro jogo, mas agora chegou pra salvar a gente Não tava, não tava, mas eu tava dando o que? Todos os jogadores aqui tem um ponto no ouvido E eu tava dando as coisas Infelizmente, tivemos um problema na conexão A galera perdeu porque não tava ouvindo minhas instruções Mas agora eu vou jogar sério Porque a amizade pra mim é das quatro linhas pra fora Muito ousadia ali que dia, certo? Com certeza Mas, vamos juntos Nação Santista, classificados, hein? Três jogos, duas vitórias, um empate Não, vem aqui, vem aqui Foi roubado não Não, batei em véio, mano Você é louco, está tudo de doce Mas você é bola, você joga bola É, sou bola, agora você acertou Enfim, ganhamos a Alemanha do Ale, do Fred, ó Marquei o Fred em cima Alá, Alisson Feridas da Guerra O mais importante é que estaremos no segundo dia Nossa craque, hein? Gol da classificação Camisa 7, gol de classificação Aqui, ó Santista conhece bem, né? Que isso, que resposta Não pedalei Mas eu pedi a logo Botou pra rede Recidiu pra gente Tá na neve, é isso que importa E amanhã, favoritos? Fumou o título? Fumou, né? É isso que esperamos É isso aí Tamo junto Até amanhã É nóis! Fim de jogo Ergue o braço Umuru É, rapaziada, não deu Perdemos pro surpreendente time do Japão 2x0 A gente não foi tão mal assim Ficamos entre os quatro Espero que ano que vem Eles convida a gente de novo Que não tenha atrapalhado tanto Obrigado por acompanhar Esse bastidores aqui De tudo que rolou Na Supercopa dos Inpedidos Até a próxima Valeu